Tic-toc-tic, tic-toc-tic Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc, Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc, Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-toc-tic, tic-toc-tic Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc, Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc, Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Hickory Dickory Doc, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, porque foge Porque foge, pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu estou perto do Sol Sou Mercúrio, Mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus, Vênus E eu sou seu planeta Sou Terra Terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte Marte Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Eu sou o planeta maior Sou Júpiter Júpiter Sou planeta com os anéis Eu sou o planeta maior Sou Saturno 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 Eu tenho 27 luas Sou Urano Urano Eu sou feito de gás Sou Netuno Netuno Eu estou mais longe do Sol Sou Plutão Plutão Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor azul Põe o X de cera no papel E pinte o lindo céu Fica lindo, você não acha Você não adora a cor azul É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor vermelha Põe o X de cera no papel E pinte uma linda rosa Fica linda, você não acha Você não adora a cor vermelha É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor amarela Põe o X de cera no papel Põe o X de cera no papel E pinte uma estrela brilhar Fica linda, você não acha Você não adora a cor amarela É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor verde Põe o X de cera no papel E pinte um lindo jardim Fica lindo, você não acha Você não adora a cor verde É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor rosa Põe o X de cera no papel E pinte um algo tão doce Fica lindo, você não acha Você não adora a cor rosa É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor violeta Põe o X de cera no papel E pinte um vestido de X de cera no papel E pinte um vestido de princesa Fica lindo, você não acha Você não adora a cor violeta É apenas uma na nossa caixa de X de cores Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Música Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Música Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Música Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Música 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 Música